Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre monitores. A Gigabyte enviou esse monitorzão gamer que eles estão lançando aqui no mercado brasileiro. E esse carinha aqui é o monitor Gigabyte G27F. Um monitor gamer de 27 polegadas com painel IPS, resolução Full HD 1920x1080, 144 Hz de taxa de atualização, 1 milissegundo de tempo de resposta, Adaptive Sync e FreeSync Premium, ajuste de altura, 3 anos de garantia no Brasil. Então se inscreve no canal, se você não é inscrito é muito importante que você se inscreva no canal para que eu possa continuar fazendo esse tipo de vídeo para vocês, trazendo um review bem legal para a galera. Me segue lá no Twitch para acompanhar as lives, arroba loucobaltar. Dá uma olhada aos nossos patrocinadores nos links na descrição, terabyte shop, gvgmall e também o app OneFootball. E vamos lá bater mais um papo sobre monitores. Então vamos lá pessoal, toda vez que a gente fala de monitores aqui no canal, é sempre voltado para um lado mais profissional, para um público mais profissional, para a galera que precisa trabalhar geralmente com monitores, seja com imagem, com edição de vídeo, com máquinas virtuais, que o cara precisa de muito espaço na tela. Então a gente sempre fala de monitores grandes, com telas grandes, com resoluções grandes, monitores que têm uma fidelidade de cores no painel, também que atendam esse tipo de público. Só que geralmente esses monitores são monitores que trabalham em 60 Hz, numa frequência em 60 Hz, ou seja, jogando você só pode atingir até 60 fps. Tudo que você for além disso, se você botou lá, desabilitou o Vsync, e está rodando o seu CS lá em 300 quadros por segundo, saiba que esses quadros estão sendo descartados pelo monitor. Por isso que acontece o Screen Taring. Muita gente pede também que eu traga produtos gamer, que são geralmente monitores com uma taxa de atualização um pouco maior. A gente sabe que aqui no Brasil está sendo infestado o mercado de monitores gamer de baixa qualidade. E o grande diferencial desses monitores é que eles têm 144 Hz e que eles piscam. E o monitor da Gigabyte, ele não é bem assim. É um monitor de qualidade, traz um painel IPS de qualidade, e ele não tem nenhum LED, o que é bem interessante e muito menos tela curva. Então a gente vai esmiuçar um pouquinho esse monitor da Gigabyte, e eu vou falar para vocês todos os pontos positivos e negativos que eu achei. E claro, se eu acho que na minha opinião, vale a pena você colocar o seu dinheiro nesse produto que está sendo lançado no Brasil aqui agora, e que é muito importante falar, tem 3 anos de garantia. Eu me considero um cara entusiasta em monitores e televisões, porque eu acho que o monitor e a televisão, aquilo que você está vendo, é a forma de interação mais importante entre você e o seu computador, entre você e o seu videogame, não adianta nada você ter um supercomputador e você ter um monitor horroroso, que não consiga exibir uma qualidade de cor fiel, que não tenha uma resolução muito boa, e acaba que você está subutilizando tudo aquilo que você comprou, um super processador, uma super placa de vídeo, que está sendo exibida, exibindo imagens no monitor ruim. Então é muito bom que você tenha pensado em comprar um monitor legal, para que você possa usufruir daquilo tudo. Para mim, 60 quadros é o suficiente para jogar, suficiente para jogar. Mas é óbvio que se você tiver um painel de boa qualidade, e tiver mais de 60 quadros, como eu já falei aqui em outros vídeos, qualquer coisa acima de 60 quadros, acima de 60 Hz, se você sentar no monitor de 75 Hz, você vai sentir essa diferença, porque desde os monitores LCDs, desde que eles foram lançados, tornou-se um padrão 60 quadros, os monitores profissionais e tal, todos usam 60 Hz até hoje, só que é muita diferença, é muito mais agradável, é muito mais fluido, você jogar no monitor, ou você trabalhar mesmo no monitor, que tenha uma tela, com uma taxa de atualização maior do que 60. Só que é claro, isso não vale para todos, não adianta ter só essa taxa de atualização maior, se o painel não é de boa qualidade. A gente vê muitos vídeos no YouTube, da galera que optou por um monitor gamer mais barato, e o cara tem problema de input lag, que é uma coisa grotesca nos dias de hoje. Você vê monitores mais antigos, monitores profissionais mais antigos, que tinham ali 16 milissegundos de input lag, e você não sentia esse input lag mexendo, porque você não é lá o cavaleiro de ouro. Você não sentia esse input lag hoje em dia, esses monitores com painéis VA, principalmente aparecendo no mercado, substituindo os painéis TN, que eles tentam ter uma qualidade de imagem um pouco melhor do que o TN, e manter os benefícios de velocidade de painel, mas você acaba tendo problema muitas vezes de input lag, nem tanto de input lag, mas mais de ghost, e tudo isso atrapalha. Você arrasta o mouse ali, por exemplo, num jogo de FPS de tiro, que você precisa de tempo de resposta rápido, você mexe e você vê um fantasma na tela, e isso é muito ruim. Esse monitor da Gigabyte, traz um painel de qualidade, um painel IPS, embora isso não seja sinônimo de qualidade, esse monitor aqui, eu creio que ele entregue muito mais do que esses monitores que a gente tem visto por aí no mercado. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre ele, é sobre o design e a construção. Como eu falei, o monitor não tem nenhum LED, o único LED que a gente tem é do botão Power, On e Off, é um LED branco bem discreto, e eu achei isso muito interessante, ele tem um design sóbrio, bem simples, pé dele a base é bonita, ele é tudo feito em plástico preto fosco, na parte traseira, a gente tem um detalhe Black Piano, ele tem impresso o nome, o logo da Gigabyte na parte da frente, e alguns logos também da Gigabyte na parte de trás. Essas empresas, elas colocam todo o design do monitor na parte de trás, porque geralmente esses monitores aparecem em campeonatos, então a galera quer saber qual o monitor que o Pro Player preferido comprou, para que ele possa comprar igual. Então, sempre tem esses detalhes na parte traseira. Ele tem as bordas bem finas, na parte superior e na parte das laterais, eu achei isso interessante, bem legal, porém quando você liga o monitor, nem tudo é tela, e isso acontece também com outros monitores mais novos, que eu tenho testado aqui, a tela é de 27 polegadas, a área útil é de 27 polegadas, mas você nota uma borda preta muito grande entre a tela, e onde começa a borda do monitor. Não é nada que atrapalhe, não é nada que atrapalhe, mas quando você olha na parte de baixo, não existe essa mesma distância, isso vem se tornando, parece que um padrão nos monitores, a gente vê muitos monitores assim hoje em dia, eu particularmente não gosto disso, é algo que me atrapalha, mas eu acredito que não atrapalhe a maioria. A base do monitor é muito firme, ela não balança, não vibra, você pode botar o monitor na maior altura possível, que o monitor tem ajuste de altura, e ajuste de inclinação também, tem passagem para os cabos, você vai poder ajustar ele da melhor forma possível, para você usar, ele tem também suporte, a VESA, caso você queira botar ele em um outro tipo de suporte, é bonito, e o único contra do monitor, no caso desses ajustes, é que você não pode virar ele na horizontal, para usar um super monitor gamer, de 144 Hz, para ficar lendo chat em live, então ele não tem essa inclinação na vertical, fora isso, todo o design, e a construção do monitor, é muito boa, embora ele seja um monitor, todo feito de plástico, é tudo muito bem construído, muito firme, e eu aprovei o design desse monitor, o controle do OSD, ele é todo feito pelo botão de power, você dá um clique ali, ele funciona como se fosse um joystick, para você poder configurar, todo o monitor, você também pode baixar, o aplicativo do monitor, no site da Gigabyte, onde você vai ter todo o controle, do monitor, de tudo que você quiser mexer, ajuste de imagem, assistência de mira, que é uma coisa muito interessante, que tem nesse monitor, e pode te dar alguma vantagem, mais vantagens, do que você está jogando com um monitor, super monitor gamer, de 144 Hz, que é colocar uma mira, na tela, por exemplo, no Counter Strike, quando você está usando lá, o Sniper, você não tem uma mira, você só pode puxar, aquela tua mira, o scope, mas você, quando você vai atirar, sem mirar, você não tem a mira, então ele já coloca uma mira, ali na tela, para você ter ainda mais vantagem, que eu sei que é isso, que você está procurando, então o monitor tem vários ajustes, ali que são interessantes, que podem ser feitos, no OSD, inclusive você pode desenhar, a sua própria mira, para você fazer isso tudo, você vai ter que ligar, o seu cabo USB, que acompanha também, um monitor, o monitor acompanha, todos os cabos, acompanha um cabo DVI, acompanha um cabo DisplayPort, e também um cabo USB, o monitor tem duas saídas USB, para que você possa usar ele, como hub também, agora a gente vai falar, dessas conexões, o monitor, ele tem uma saída de fone, que serve, bem, ele tem speakers também, que eu acho, que não servem, de nada, as pessoas até optam, às vezes por um monitor, por conta do speaker, só que o speaker, parece o PC speaker, lembra do Adlib, lá que tinha, na época lá, do DOS, O som é muito ruim, o som de baixa qualidade, é só mesmo, se você não tiver nada, ele não tiver um fone, não tiver uma caixa de som, tem que ouvir o som aqui, você liga, o som do monitor, porque a qualidade, é muito baixa, ele tem duas entradas, HDMI 1.4, e também, uma entrada DisplayPort, 1.2, todos os cabos, estão ali, tudo beleza, e ele tem também, esse hub, USB, você pode usar, para conectar, algum dispositivo sem fio, para carregar, algum outro dispositivo, o seu celular, o seu tablet, ou qualquer outra coisa, que você queira, é muito bem vindo, e também é um diferencial, que o monitor tenha USB, por exemplo, eu aqui, uso dispositivo sem fio, então, não precisaria usar um hub, porque esses dispositivos sem fio, eles não podem ficar, uma distância muito grande, do receptor, porque as vezes, acaba falhando, então, você ter o receptor, atrás do monitor, ajuda bastante, a maioria dos monitores, dos fabricantes, ignoram isso, e a Gigabyte, fez questão, de trazer esse diferencial, mesmo no monitor, que é considerado um monitor, de entrada da marca, agora, em relação, a tela, do monitor, o monitor, tem um painel, IPS, de 8 bits, que cobre, cerca de 95%, do padrão, DCI P3, ele exibe cores, bem bacanas, ele tem um brilho, de 300 candelas, por metro quadrado, e também, o contraste de 1000 por 1, que é, mais ou menos, o padrão, que a gente vê, hoje no mercado, eu particularmente, achei o brilho dele fraco, você tem ali, a opção, de 0 a 10, e eu achei o brilho fraco, não é nada, que atrapalhe também, quando você aumenta, muito o brilho, você não nota, tanta diferença, assim, claro que você, não vai jogar, também o tempo todo, com aquele brilho no máximo, aquilo acaba, machucando, seus olhos, uma tela, de 27 polegadas, embora seja, um brilho fraco, ele é, aceitável, a qualidade das cores, também é bem legal, não é isso, que o gamer, procura, ele não quer saber, se as cores são fiéis, ele quer saber, se as cores são bonitas, porque em um jogo, é diferente, de você trabalhar com imagens, você quer saber, se as cores estão ali, muitas vezes saturadas, até, não é o caso, das cores estão saturadas, mas a galera quer ver, HDR e tal, o monitor não tem HDR, mas em relação, a qualidade da imagem, exibida, é boa, é satisfatória, a iluminação dele, é em WLED, ele pode exibir, até 16 milhões, de cores simultâneas, você não nota, problemas de granulação, de gradiente, banding, tudo isso, perfeitamente, dentro dos conformes, você não vai ter, problema nenhum com isso, e o consumo máximo dele, ou seja, funcionando em 144 Hz, funcionando ali, com o seu brilho no máximo, com o contraste, lá, ajustadinho, é de 60 watts, agora, uma coisa, que eu achei, negativo, em relação a tela, eu saí, de uma tela, de 4K, uma tela com resolução, muito alta, no monitor, também uso uma televisão, 4K, hoje em dia, antes, eu usava um monitor, 1440p, num painel, de 27 polegadas, depois eu troquei, com o monitor 4K, num painel, de 28 polegadas, que é, meia unha, maior, do que esse monitor, da Gigabyte, só que, quando eu vi, a resolução, o fato de ser um painel, de 27 polegadas, com a resolução, Full HD, eu, me estranhei, na hora, o que fez eu pensar, que talvez, a imagem, tivesse, entrelaçada, a imagem entrelaçada, é uma imagem, que tenta, com a metade das linhas, exibir, uma imagem, como se fosse, uma resolução, maior, então eu senti, essa diferença, as coisas pareciam, no início, um pouco mais, esticadas, né, e eu não notava, toda aquela nitidez, é óbvio, porque eu saí, do monitor, que tinha um painel, de, um painel com resolução, 4K, um painel, 1440p, então as coisas, pareciam um pouco, esticadas, me fez ele questionar, se talvez, os pixels, não estivessem sendo, exibidos, de um para um, a gente viu, algumas matérias, aí, dizendo que, por conta do, do preço dos painéis, as empresas, elas estão produzindo, só painel, 4K, e eles, eles acabam capando, a resolução, pelo firmware, e isso faz, até sentido, às vezes, o cara fez, uma tela 4K, capou ali, sei lá, em 1080p, porque o cara, está procurando jogar, e você jogar em 4K, você vai ter muita dificuldade, então as empresas, fazem isso, isso é só um alerta, não acontece, no monitor da gigabyte, então o que aconteceu, foi realmente, que eu estranhei, a resolução, 1080p, numa tela, de 27 polegadas, geralmente, essas telas, de 27 polegadas, elas tem, a resolução, 1440p, com dot pit ali, mais ou menos, entre 0.250 milímetros, e no caso, dessa daqui, é 1080p, com 0,311 milímetros, então faz, você ter, aquela percepção, de que as coisas, não estão, tão nítidas assim, só que, era só um engano, da minha parte, era só uma estranheza mesmo, depois que eu passei, a usar, da mesma forma, que você se acostuma, ali a usar, 144 hertz, 120 hertz, qualquer coisa maior, do que 60 hertz, quando você volta, para os 60 hertz, parece que tudo, está lento, parece o Seiya, lá com a Iora de Leão, depois que ele enxerga, o golpe da velocidade, da luz, filho, ele começa a enxergar, tudo em câmera lenta, posso ver, então, quando você vê, uma resolução 4K, depois você vê, uma resolução 1080, parece que está tudo estranho, e o monitor, tem uma feature interessante, que hoje em dia, também se encontra, na maioria dos monitores, que é o Super Resolution, ele aumenta, um pouquinho, a resolução, de alguma forma, ele provavelmente, usa algum filtro, ali, não é só, um aumento de nitidez, traz uma qualidade melhor, na imagem, então, eu fui lá, e botei o Super Resolution, em mais um, e o problema foi resolvido, depois de, sei lá, meia hora, usando o monitor, para mim, já estava perfeito, e eu tenho certeza, que quando eu ligar, o monitor 4K aqui, eu vou estranhar, os 60 Hz, e também, eu vou achar, que a resolução, está super nítida, em relação, vazamento de luz, a galera reclama, muito de vazamento de luz, vazamento de luz, é uma coisa inerente, já, dos monitores LCD, todo monitor tem, as vezes o cara, compra um monitor, e o monitor, vem com um vazamento de luz, na parte de baixo, aí o cara vai, e troca o monitor, pô, não gostei, porque vazou luz, me atrapalhou, e tal, o cara vai, troca o monitor, e vem com vazamento, na parte de cima, infelizmente, cara, isso aí, você vai encontrar, em todos, os monitores LCDs, nesse daqui tem, né, eu vi um vazamento de luz, na parte de cima, esquerda, e um vazamento de luz, na parte do meio, embaixo, e na parte direita, também embaixo, atrapalha, não atrapalha, absolutamente nada, eu só consigo notar isso, nem em telas, escuras, apenas se eu desligar, todas as luzes aqui, colocar a tela toda preta, aí eu acabo vendo, ah, pô, realmente tem um vazamento de luz ali, e você tem que fazer esse teste, mas, não é nada que vá, atrapalhar, ninguém, agora, uma coisa que eu acho, que realmente atrapalha, é, a uniformidade das cores, no painel, o que que é isso, né, quando você tem, um vermelho de um lado da tela, você tem que ter o vermelho, o mesmo vermelho, do outro lado da tela, o cara que tem ali, o Pantone, sabe, que é o vermelho 9357, você tem que ter o vermelho 9357, você não pode ter o vermelho 9358, em outra parte da tela, e, geralmente, esses problemas de uniformidade, eles aparecem em telas brancas, e cinzas, né, em tela vermelha, difícil você ver isso, tela verde, difícil você ver isso, tela preta, você pode até ver, essa, má uniformidade, por conta dos LEDs, né, você consegue ver a tela acesa ali, eu não vi, má uniformidade, em nenhuma das cores, tirando a cor branca, na cor cinza, eu não consegui ver, mas na cor branca, que é quando você está usando a internet, ali, está usando, sei lá, alguma coisa que tenha tela branca, você consegue notar, que a parte inferior, da tela, é um pouco mais, amarelada, do que a parte do meio, é óbvio, que o cara gamer, não quer saber de nada disso, o cara gamer, quer ligar o monitor, e combar, na maior velocidade possível, até porque dentro de um jogo, isso não faz diferença nenhuma, você não consegue ver, isso, não dá, mas quando você está ali, usando um editor de texto, alguma coisa assim, você nota que a parte de baixo, é levemente, leve mesmo, é muito leve mesmo, é talvez ali, uma variação de menos de, de 5%, sei lá, menos de 10%, entre 5 e 10% ali, na parte, de baixo, eu não tenho nenhum calibrador, aqui para poder fazer, esse teste de uma forma mais precisa, mas existe sim, essa parte amarelada, e isso também, é algo que varia, de monitor para monitor, esse, sample que eu peguei aqui, ele pode estar, um pouco mais amarelado ali, o outro que você pegou, pode não ter problema nenhum, isso não é um problema também, isso também, acaba sendo uma característica, né, e isso é tanto, uma característica, que os profissionais, pediam, né, e que Azo, Apple, Dell, HP, começaram a colocar, nos seus próprios, monitores profissionais, é calibração, em diferentes partes, da tela, então, você tem vários pontos, de calibração, por exemplo, em cima, você tem 4 pontos, de calibração, embaixo, você tem 4 pontos, de calibração, porque aí, você ajusta, agora no monitor game, não faz diferença nenhuma, eu só estou falando, isso aqui, porque eu preciso ser, o mais preciso, possível, né, porque isso aqui, é um review, e a galera, que vai comprar, esse monitor, precisa saber, de todos os detalhes, em relação ao IPS Glow, o que é o IPS Glow, cara, as pessoas, quando usam o painel IPS, e não estão acostumadas, elas sentem, que quando você está, numa tela escura, num jogo, num ambiente escuro, e tal, no filme, você sente a tela, meio acesa, né, isso também é uma característica, dos monitores IPS, né, parece que quando você está, nesses ambientes, a tela fica mais brilhosa, né, às vezes você tem dificuldade, e tal, para você ver alguma coisa, numa tela mais escura, mas isso também, é uma característica, eu já estou acostumado, com esse tipo de coisa, e nesse monitor, também não foi, tão perceptível, assim, né, eu joguei, testei, testei em filme, e tal, não achei que, que isso é um problema, achei que o resultado, é bem ok, e em relação a ângulo de visão, como a gente fala, de um monitor IPS, também tem uma leve variação, né, quando você não está olhando, precisamente, de frente para o monitor, você chega um pouquinho para o lado, e tal, você nota que muda um pouquinho, mas é mais uma vez, cara, isso é só para os caras, que estão pensando em comprar, um monitor desse daqui, para, sei lá, jogar, em 144 hertz, e trabalhar com imagens, e trabalhar com edição, tem uma variação, mas não é nada, é perfeitamente ok, né, só preciso falar aqui, que tem, essa variação, no caso de você, querer trabalhar, com esse monitor, também, não é o monitor, mais recomendado, do mundo, né, você tem uma resolução, 1080p, que é uma resolução baixa, eu fiz alguns testes, de edição aqui, e você tem, muito pouco, espaço na tela, principalmente, se você já testou, é, monitores 1440p, monitores 4K, que você tem, um espaço gigante, ou monitores ultra wide, também, então, esses outros modelos, são mais indicados, para os caras, que vão editar vídeo, né, precisam de muito espaço, o cara que precisa, trabalhar com máquina virtual, se eu fosse trabalhar, com máquina virtual, aqui, é uma máquina, aberta só, né, enquanto no monitor 1440p, você consegue abrir ali, quatro máquinas, cinco máquinas, no monitor 4K, você abre várias máquinas virtuais, nesse aqui, infelizmente, e isso não é possível, por conta da resolução, mas mais uma vez, a resolução 1080p, foi escolhida, mesmo num painel, de 27 polegadas, para que você tenha, uma tela grande, e você consiga atingir, os 144hz, sem ter que investir, tanto assim, tanto assim, no hardware, do seu computador, agora a gente vai, para a parte dos games, que é onde esse monitor, tem que brilhar, e é onde ele brilha, realmente, eu fiz vários testes, com jogos de FPS, joguei o Counter Strike, ou a galera online, me saí muito bem, dei triple kill, humilhei, os primes lá, do grupo secreto, do Discord, se você ainda não participou, vira o Prime lá no Twitch, e mande uma mensagem, para a nossa moderação, para você poder jogar, com os primes, testei jogos de corrida, também como o Fórmula 1, 2020, e foi muito agradável, testei Cyberpunk 2077, testei o Realidade Redemption 2, e o monitor se saiu muito bem, é muito bom, você poder jogar, com uma fluidez, acima de 60 quadros, no Fórmula 1, eu consegui alcançar, 144 quadros, perfeitamente, ficou cravado, lá em 144, e você nota, uma fluidez legal, quando eu, eu fiz até o teste, troquei de 144, para 120, não percebi diferença, troquei para 90, não percebi diferença, troquei para 60, aí você nota, diferença, mas você, você nota diferença, fecha o olho, abre o olho de novo, que aí você já não nota, mais tanta diferença, então é, é tudo uma questão de costume, mas é muito agradável mesmo, muito agradável, poder jogar, com uma fluidez maior, eu fiz o teste também, habilitando o DSR, que é o que? você conseguir, você colocar, mais resolução, na sua tela, através de um filtro, SSA, e eu falei assim, pô, mas será que o DSR, funciona no desktop, será que vai ficar maneiro, funcionar, eu sei que funciona, mas será que eu vou conseguir, editar os meus vídeos, no desktop, usando o DSR, e eu fiz esse teste, e não, eu não consigo, mal consigo ler as fontes, colocando em 1440p, ou 4K, então o DSR, ele serve, para você jogar, numa resolução maior, se você não quiser, ali o 1080p, se for um jogo, que você sabe, que você consegue, uma resolução maior, e consegue manter, ali a taxa de quadros, beleza, fica maneiro, também você jogar, com o DSR, porque no jogo, quando você habilita o DSR, no jogo, fica beleza, fica bom, mas eu preferi, jogar mesmo, em 1080p, 144hz, porque, ficou muito fluido, ficou bem legal, a nitidez, da imagem, estava bem legal, porque a resolução, padrão, do monitor, geralmente, quando você, sobe, a resolução, via DSR, você perde, um pouquinho, de qualidade, de imagem, então é bem bacana, ali, você poder jogar, um jogo de corrida, como a Fórmula 1, e você consegue, sentir, mesmo, aquela velocidade, do carro, porque está tudo, funcionando ali, em 144hz, de uma forma, muito mais, fluida, no caso, do Counter Strike, eu joguei, com a galera, me saí bem, não senti, nenhum problema, de input lag, não senti, nenhum problema, de ghost, isso é muito importante, isso atrapalha, muito, mas é aquela parada, cara, eu não acredito, o monitor, 144hz, ele vai ser, um diferencial, para você, se dar bem, no mundo dos games, para você, se tornar um pro player, não é, não adianta, botar a chuteira, do Ronaldinho Gaúcho, no Yuri, do Fluminense, que ele não vai sair, pedalando, e driblando, geral, é importante, que você tenha, um bom material, em mãos, mas você tem, que ser um cara, realmente bom, ajuda, ajuda, e eu não acredito, que seja, igual, a NVIDIA, tem feito, aqueles comerciais, NVIDIA Reflex, tal, você, com nanosegundo, ali você consegue, acertar um cara, na tela, de 240hz, eu acho, que tudo acima, de 60hz, é muito, bem vindo, mas, 244hz, 240hz, 200hz, isso aí, é papo, para vender monitor, e para vender, placa de vídeo, eu acho, que até 144hz, está perfeito, quando eu joguei, o Cyberpunk, eu habilitei, o Vsync, do monitor, quando eu habilitei, o Vsync, a taxa de atualização, do jogo, estava em 60 quadros, e eu falei assim, vamos ver como é, jogar no monitor, 144hz, com o Vsync, travado, em 60 quadros, e aí, eu senti, um input lag, terrível, você mexia assim, caraca, o personagem, demorava muito, para poder se mexer, então, o que eu fiz, o jogo, não atinge, 144hz, tem uma 2080 super, aqui, é uma placa de vídeo, muito boa, mas não atinge, ficou ali, entre 70 e 80, sem o raytracing, quando você bota o raytracing, fica 50 quadros, eu configurei o jogo, para 144hz, e diminuir os quadros, travei os quadros, em 60, no Riva, e habilitei o Vsync, em 144hz, ficou liso, 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 ficou perfeito, então pessoal, é muito bom, você jogar, em 144hz, ainda mais, no monitor, que tem um painel decente, que tem as cores decentes, que tem as cores bonitas, que não apresenta, tanto problema de variação, porque no painel VA, tu vira a cabeça assim, você já vê diferença, nesse aqui, jogando e tal, você não consegue notar diferença nenhuma, é realmente um bom monitor, para jogar, o questionamento aqui, se ele tivesse uma resolução, 1440p, cara, é um monitor que dá para você recomendar, para muito mais coisas, do que para jogar, então o monitor, que é considerado o monitor, mais de entrada, da empresa, ele tem o painel IPS, ele tem o melhor painel, e eu acho o painel IPS melhor, já testei painel VA, cara, para mim, o melhor painel, é o painel IPS, para tudo, tempo de respost, para tudo, para tudo, é o que mescla ali, é o que há de melhor, em tudo, você não é, o mais rápido, mas você é rápido, você tem o melhor ângulo de visão, entre os três, e você tem também, uma fidelidade de cores, maior, do que os painéis VA, então pessoal, eu aprovo, esse monitor, para você jogar, se você, é um cara que quer jogar, é um monitor bacana, hoje, eu jogo em televisão, a minha televisão, é 120 Hz, eu nunca nem testei, 120, eu até pretendo testar, um dia, mas eu sempre jogo, em 60 quadros, para mim, em 60 quadros, é o suficiente, eu tenho aqui, um monitor 4K, e uma televisão 4K, também, eu tenho jogado nele, de vez em quando, eu jogo no monitor, de vez em quando, eu jogo na televisão, mas, se você precisa, realmente, de uma tela, de um tempo de resposta, muito rápido, e preza, pela qualidade, você pode optar, por esse monitor de giga baixa, ele tem um preço, um pouco mais salgado, do que, a maioria dos modelos, de entrada, aqui no Brasil, mas você tem que ter em mente, também, que ele entrega mais, do que esses monitores, de entrada, né, esses monitores, sei lá, 800 reais, 700 reais, mil reais, isso aí, cara, é monitor, para você jogar, monitor gamer, desse preço, é só para você, jogar a imagem, na tela ali, e se deliciar, com os fantasmas, que você vai ver, para você ter qualidade, você tem que pagar, um pouquinho mais caro, e esse monitor, para isso, é aprovado para mim, agora, se você vai comprar um monitor, para jogar, e trabalhar também, e você trabalha com edição, você trabalha com máquina virtual, e tal, aí eu já não recomendo, né, recomendaria, um monitor, no mínimo, 1440p, então, o monitor, ele está aprovado, eu agradeço a Gigabyte, por ter confiado no canal, por ter dado a cara tapa, de enviar um monitor, que está sendo lançado, aqui no mercado brasileiro, para um cara chato, para cacete, que nem eu, que ia esmiuçar, tudo ali, nos mínimos detalhes, para trazer para a galera, tudo que eu sei, que as pessoas procuram, no monitor, então, agradeço muito a Gigabyte, e é importante, e é importante, que você, se inscreva no canal, para que eu possa, continuar trazendo, esse tipo de conteúdo, né, porque, não é sempre, que você pode comprar, um monitor, para poder, trazer aqui para o canal, para mostrar para a galera, não é sempre, que você pode, comprar uma televisão, então, é importante, que as empresas, continuem, confiando, no trabalho, e enviando coisa para cá, para que eu possa, trazer os reviews, senão, a gente fica aí, à mercê, de nada, porque esses monitores, é muito difícil, você ver, é review, né, a maioria, até, da galera que pega, que recebe, que compra, parece que está fazendo, propaganda, da parada, né, e aqui não, aqui, eu quero realmente, analisar, as empresas, elas veem números, números de inscritos, número de like, número de não sei o que lá, de influência, quantos seguidores, o cara tem no Instagram, então, tudo isso, é importante para mim, né, eu peço que você, me siga, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, para a gente discutir, bastante, lá no Discord, me siga, na Twitch, lá, Viri Prime, para ajudar o canal, porque conforme, eu vou crescendo, eu tenho condições, né, das empresas, enxergarem o canal aqui, e eu poder trazer o conteúdo, para mim, e para você, eu espero que vocês tenham gostado, coloca nos comentários, aí, todas as dúvidas, que eu vou tentar responder, o máximo possível, é nós, estamos, juntos, e até, a próxima. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, ooooh, man, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,